Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, quer ter a chance de tá ganhando Roblox aí no canal galera, é muito fácil galera, o que que você tem que fazer? Você tem que deixar o like nesse vídeo, tá comentando a palavra nick e colocando seu nick do Roblox aí também Depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai entrar no meu grupo do Roblox Fez isso aí você já vai estar concorrendo a Roblox aqui toda sexta-feira Se você quiser aumentar a sua chance, comente mais vídeo, dê like mais vídeo Que assim você vai estar aumentando a sua chance, porque são vídeos aleatórios que eu vou estar escolhendo aí no canal E se você quiser ganhar Roblox só assistindo as lives, se inscreve lá no canal da Le Lá você assiste, ganha ponto e troca pro Roblox, lá tem vídeo explicando como que funciona Beleza? E o link do item, link do mapa, descrição também Pessoal, pra pegar essa espada nesse mapa, eu vou estar entrando e vou estar explicando Galera, como que funciona aqui? Aqui é clicando, vai clicando e vai ganhando ponto Beleza? Você pode estar comprando um pet aqui, ó, quando você juntar 15 mil O pet ajuda a você ganhar mais ponto E aqui, galera, tem um presente também Que você pode estar resgatando ponto E às vezes vem pets aqui, beleza? É meio aleatório aí Se você ganhar um pet, é só você estar vindo aqui e equipar o pet Galera, o item novo que chegou, essa espada É 12M, galera Juntou 12M, clica aqui e reivindica o item aí Vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau 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 Tchau